Aplicativo super, super mobilidade, super passageiro, super motorista, esse craque do jogo aqui, Juninho Neymar, mais uma final né Juninho? Aqui, mais um campeonato realizado, falar que for ser verdade, o menino aqui mexe gol mesmo, sempre foi metido hoje, na final ia meter golaço, não sei não, Estrela Mirenói porra! Bruninho, mais uma final agora, agora final geral da Copa da TI e você é um cara predestinado e está sempre jogando, a super mobilidade te deu o prêmio do craque da partida e parabéns pra você, você é um cara humilde que está sempre representando, irmão do craque Bruno Henrique também, que saiu da base e hoje está brilhando e você sempre brilhando. Fico feliz, muito obrigado, é, a partida é difícil, deve ter que correr a casa, mas graças a Deus, é, no final deu tudo certo, agora é, nos matam os pés no chão, e do outro lado é uma excelente equipe, e se Deus quiser, é, na bênção se não, mas não, com essa brigada aí, a gente sempre é um jogador. Então parabéns, você é sempre brilhando, e vamos de super, vamos, um abraço, tchau! Valeu!